Olha a Maranata Veículos de endereço novo, tudo bem Ellen? Tudo bem Juliana? Tudo bom, olha o endereço novo é a Olito Maireles? Isso, 610. Ficou linda a loja, olha que maravilha, agora é outro conforto para receber um cliente. Com toda certeza, é uma estrutura linda né, como a gente já falou aqui, e para trazer mais conforto e mais segurança ainda para o cliente comprar um carro com a gente. E mais credibilidade, porque os carros ainda estão melhores, quer ver só? Para começar a Mercedes. Isso, essa nave, esse lindo carro, uma Mercedes C180 2016. Esse carro está impecável e mais impecável ainda é o preço dele, por apenas R$ 116.900. Linda demais né? Agora tem mais um carro lindão também, é o Jeep Compass, também na cor branca. Isso, esse lindo Jeep Compass 2.0 diesel, 4x4 diesel, com pacote Farquiascist, bancos em couro, multimídia. Esse carro é uma nave também, um carro completíssimo para você, através do carro. Agora olha só, só falta você vir cá tomar um cafezinho com a Hélio, conhecer a loja nova e comprar seu carro aqui. É isso mesmo, você é o meu convidado especial para vir aqui conhecer o nosso estoque, tomar um café com a gente e sair daqui de carro novo. Vem correndo!